Companheiros e companheiras de Ribeirão Preto, no próximo domingo, dia 8 de setembro, nós temos um compromisso com o Partido dos Trabalhadores. Precisamos todos vir até os locais de votação que vai acontecer o PED 2019. Aqui em Ribeirão Preto, nós temos o Jorge Roque como nosso candidato. O candidato da unidade e nós contamos com você para estar aqui e participar dessa importante movimentação que acontece no Brasil todo. Faça valer o seu direito de filiado. Venha, vote e participe. Jorge Roque, presidente do PT de Ribeirão e Lula Livre.